Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida.